Então vamo arrumar esse país aqui, derruba tudo! Pra acabar com a pobreza do país, é só imprimir mais dinheiro, dã! Muito obrigado todo mundo que votou em mim no G-Show. Quando que eu prometi isso? Não lembro. Ah, mas é que aqui tava fora... Não pode? Eu vou saber, reclama com govern... Ah, cê tá envolvido com corrupção? Ah, e o que mais? Vamo mudar o nome de Brasília pra Katia Blairs? Aí quem nascer aqui é Katia Blairs. Tô te falando, Elisabetta. Tô mandando um áudio aqui pra rainha. Menina, ele falou assim. Quais são os três poderes? É fogo, terra... Oi, deputados! Tem umas cara de ladrão, misericórdia. Agora é lei. Todo brasileiro tem que ser tic tac. Manda os bombeiros pra Amazônia! Viu? Dá pra devolver pros índios? Não? Gente, vamo arrumar esse cano, pelo amor de Deus! Tá do bem! Vamo, senhora, depois cê pega as tapuas! Cê foi fazer o quê naquela árvore, eu sem noção? Vamo embora! Chama o bombeiro! Tira isso, eu sou evangélico! Não, esse tipo de fogo não é a gente que apaga. Sabe o que causou um incêndio? O Katia Blairs. O Katia Blairs. Eu falei pra apontar a mangueira pro outro lado! O fogo nunca apaga! Será? E esse é o caminhão de bombeiros, criança! Só não toca na buzeira que eu... Eu falei! Tacou fogo no prédio num desafio! Ela é tiktoker! Eu achei que eu ia apagar incêndio! Eu vim fazer vistoria nas lojas! Ai! Cadê os extintos? Gente, me ajuda aqui que eu entalei! Qual o motivo da nova via? Perdeu a velha? Pô, mas esse povo é burra, hein? Trouxe a certidão de nascimento? Então como que eu vou saber que você nasceu? Agora põe o seu dedo aqui e isso... Não, vira mais o dedo assim... Vira um pouco o rosto... Não, mais um pouquinho... Arruma esse rosto! RG significa Regina George, senhor! É, da novela! Não, a foto fica boa! Dá pra ver que é você! Seu nome é Agatangela Katia Blairs? Sua família não gosta de você? Qual o seu trabalho? Você é tiktoker! Desemprego... Ó, dona Maria, esse é o RG da senhora! Presta atenção! Guarda muito bem! O senhor tá duas horas na fila... Depois vai ficar mais duas horas... Porque as menina acabou de sair pra fumar! Ai, que letra feia! Refaz! Não, vou fazer outra foto! Já é a quinta! Você é feia! Se aceita! A quarta via do CRG! Esse aqui, ó! As criança maior do ca... Morre aqui, mas eu acho que eles estão só esperando a ver a morrer pra pegar a herança! Tô falando, eu vi... Ah, não, gente! Dá isso aqui! Deixa eu botar aqui no botão! Bem melhor! Por que não dá pra fazer uma lei pra uma Direction voltar? Ah, vou... O Bolsonaro tá vindo aqui! Ai, meu Deus! E o negócio da Lady Di? Ah, não se faz de sócia não! O Príncipe Charles virou tiktoker! Dançando vulgo malvadão! E graças a Deus, sabia? Porque o inimigo é astuto! Ele vem pra matar, roubar... Peraí, antes de tomar o chá da 5, eu vou pegar um bolinho de fubá! Ai, é muito quarto pra limpar aqui, viu? Bota o nome do menino de Cachublaris! Imagina, Príncipe Cachublaris! O povo daqui é meio assim, o quê? No Brasil, além do diálogo, nós utilizamos outros métodos pra educar as crianças! Mas quanto que é essa chapinha aqui? 10 reais! Vou levar! Amiga! Pula a catraca que eu finjo que não vi! Você me quer uma passagem e me dá isso aqui! Não tem, trô? Gente, e se eu me jogo nesse trilho, hein? Ah, Deus, meu livro tá arreprendido, pai! Aquele povo na tiktoker! Eu vou bem que lá tirar uma foto! O senhor vai descer no Brás, e aí pega o metrô até a estação Cachublaris! O Cachublaris! Dá pra você levantar do assento preferencial? Sem noção! Gente, não me empurra! Vamos comer um pão na chapa e um suco ali na lanchonete? E pedir pra Deus curar o câncer que vem junto? Mas quebrou a máquina do bilhete único de novo? Vai ter greve da CPTM? Eu fui dirigir o metrô uma vez, bateu! O senhor não pode vender nada dentro do metrô! A família toda querendo saber onde que o menino tá preso, o que é que eu falo? Eu não sei! Eu se fosse tua mãe, tinha descido a mão na tua cara! Rapaz jovem dele! Qual que é seu nome? Cachublaris? Se isso for um trote! Você é tiktoker? Prende! Prende que essa é perigosa! Olha, eu vou abrir aqui o B.O., mas eu não sei se vai dar em alguma coisa não, viu? O que é que a doutora Deolane tá fazendo aqui, hein? Esquece, filha! Não vai soltar não, que foi flagrante! Let's kill the fuck! Só acredito, Nossa Senhora, mas é as companhias! Quando anda com gente errada... Prendi no revólver do meu marido que eu tinha largado uma bala na cara dele! Meu... Que que esse suspeito tá rindo da minha cara, hein? Pois agora quem vai ser preso sou eu! Ele vai passar a noite no CDP, aguardando dar início no processo! Esses jovens parece que não fez um pro-erd! Imprensa que não! Só se for pra tirar foto minha! Delegado, tá a mãe, a avó, a tia, tudo lá na secretaria! Ai meu Deus, o chefe chegou! Qual que é meu nome, Zé? Ô dona, você viu uma garrafa de água gelada pra mim? Aqui pros meninos? Eu preciso de mais material! Você parece que tá querendo fazer as casas maiores que os prédios de Dubai! Dá pra terminar segunda... Do mês que vem! Fala pro teu filho parar de brincar na areia! Você é tiktoker! Bem que eu percebi, pra fazer uma casa feia dela! Não, ao invés de cimento, a gente tá passando cachoblaris! Gruda mais! É cachoblaris! Alguém viu com eletricista se esses filtros estão ligados? Na cozinha os meninos já tão colocando a pedra! E aí aqui no quarto das meninas, ó... Não era pra ter uma porta aqui? Tem essa de pagar depois não! Paga agora, senão ela derruba esse muro aqui! Creme pra pentear? Eu acho que tem aqui atrás! Vem aqui, ó... Que aqui você consegue... Atenção você que passa aqui em frente da nossa base... Qual loiro você usa? Acho que acabou! Chegou o esmalte novo da Cachoblaris! A Cachoblaris! Eu tenho essa aqui, ó... Modelo novo! Essa é 110! Essa é 110! Ó, você não quer levar também umas máscaras de skincare? Que a tua cara tá podra! Se a gente tem a base da Francisca Elk... Ah, Francine Elk tem! Você já tem a cestinha? Pera aí que eu vou pegar pra você! Só não pode pôr a mão no monstruário, tá bom? Fecha sete! Você vai na Marisa? Tá, mas passa aqui depois então! Tá? Desconto pra tiktoker! Te mata, minha filha! Famosa é a Beyoncé! Pois sim, ó... A fia! A fia alicate também! Passa lá no fundo do balcão e deixa com as meninas! Esses gramas você põe assim, ó... Você besta! Já foi entendida? O que que você precisa? Não, aqui não vende carne não! Isso aqui pendurado é bom! Bota papelão na carne moída que fica bom! Rabo de vaca? Acho que não tem não! Setecentas gramas? Passou um pouquinho! Deu cinco quilos! Pode ser? Um quilo de cachublaris? Tá podendo, hein? Tem frango abatido e resfriado? Não, tá doente não! Tem fraldinha! Tem essa aqui! Tem umas que vem até comer! Tem vaca, galinha! Tô olhando pra ela agora! É! Essa picanha deu 350 mil reais! É no débito? Essa aqui? Não! Essa aqui? Essa aqui? Vem aqui pegar então! Tem carne de boi, de galinha, de gato! Não me irrita que eu tô com a faca na mão! Você é tiktoker! Só tem dinheiro pro pé de galinha! Aqui, viu? Tira a mão dos espetos! Opa, patrão! Que que manda? Eu tenho algo perfeito aqui pra você! Vergonha na cara! Essas horas vindo aqui beber ao invés de enfrentar os problemas! Então, do dia é feijoada! Vai querer dois? Tá! Deixa eu botar um forró aqui! Que que essas crianças tão fazendo embaixo da mesa de sinuca? Se tem cerveja de cachublaris, vá te converter! Você é tiktoker! Tem wi-fi aqui não! Essas coisas! Bebo, bebo! Sai pra lá com esse bafo! Oi, amor! Pilha! Eu acho que ainda vende! Ô, Zé! Esses veios ficam tudo aqui na porta, né? E se abanando assim! Graças a Deus, né? Todo mundo aqui é evangélico! Eu acredito muito em Deus também! É Corinthians? E quem? Brasileirão? Me ajuda aqui a soltar as mesas! Pega as cadeiras ali! Brigou com a esposa? Hum! Olha tudo o que eu tô passando! O menino tá bem! É só uma virose! Ai, que mãe desesperada, gente! É só uma picadinha, tá? Criança morre também? Eu não tenho estrutura pra isso não! Que que ele tem, mãe? Ah, é comum na cidade! Não, não precisa se preocupar! Você é tiktoker! Mãe, eu vou recomendar um psiquiatra pra ele! Que nessa idade não é normal, não! Ele tá com alergia do gato! Então vocês vão ter que se livrar dele! Do bebê! Abre a boquinha! Ai, não morde meu dedo, não! E aí, mãe? Deu um antibiótico direitinho? Tomou certinho, de seis em seis horas! Que orgulho! Olha que lindos brinquedos que o tio tem! Não vai levar pra casa não, tá louco? Eu acho que o seu filho tá com cachoblaris! É, mas o xarope resolve! Deixa eu pôr uma música aqui pras crianças que elas gostam de ouvir! Não, pode ficar calma! Como é que eu vou ter calma?